E aí, pessoal, vamos agora começar mais um Aventuras de Verão em Boston. A semana passada eu tinha feito muito bacana pra vocês com o meu amigo Guilherme, mas infelizmente eu deletei um saco isso. Mas tudo bem, essa semana vamos pro lugar diferente, tá? E convidei outra pessoa, mas eu não sei se essa pessoa vai poder ir ou não, só que eu tô rindo agora. E qualquer coisa, a gente vai lá, vai dar uma volta e vai mostrar pra vocês como é que é lá, tá bom? Então, falou, galera. Começando agora, falou? Aventuras de Verão E a semana passada de Guilherme, né? Infelizmente eu deletei tudo quando eu fui fazer a edição pra mandar pra vocês. Mas tudo bem, eu espero que hoje vai dar tudo certo e que vocês gostem e que seja bacana, tá bom? Então tá, quando chega lá eu converso mais com vocês e mostro onde é que nós estamos e tudo mais, falou? Então tá, pessoal. Até mais. Esse aqui é o estacionamento da praia, que a gente tem que estacionar o carro aqui. Geralmente eu tenho uma fila imensa aqui quando é mais cedo, óbvio, mas já é 4 horas da tarde e eu não vou pra praia, né? Vou estacionar aí porque paga 5 dólares, eu vou estacionar na hora pra uma alta parte que dá pra ir andando. Essa praia é bem bacana, tipo, só um pouco fria, mas como esse ano não esfriou muito, então tá dando bem pra tomar banho. Tanto aqui no lago que eu fiz a filmagem terça-feira, deu pra entrar, o pessoal já tá tomando banho, mas infelizmente eu deletei a imagem. Então, bom, espero que não chova, né? Que pelo jeito vai chover e que dê pra mostrar o pôr do sol, que era isso que eu queria, porque eu louco a bem bacana pra mostrar o sol, o pôr do sol. Mas infelizmente tá com o cara que vai chover, hein? Estacionei, tá? Aqui não tem lugar pra estacionar, que é um saco. Todo lugar aqui é proibido de estacionar, a não ser se você pagar, ou se for residente, ou... É um saco. Então, arrume um lugar um pouco longe, tá? E eu agora vou tirar a bike e mostrar pra vocês. E... Deixa eu tirar o óculos, deixa o óculos, fica melhor, qual o melhor que eu não sei. Então tá, pessoal. Tô aqui mostrando pra vocês agora. E vamos começar agora a nova aventura no verão, tá? Vou mostrar aqui a vocês, espero que a chuva deixe eu mostrar, né? Porque tá com cara que vai chover. Tipo assim, semana passada, infelizmente, eu perdi toda a gravação na hora que fui editar, né? Infelizmente, mas... Essa vez eu prometo que vai ser bem bacana pra vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. E vão aí, né? Vou mostrar pra vocês, espero que dê pra fazer o pôr do sol, que é a coisa mais bacana. Esse quarto aqui do local que é um saco, né? Deixa eu estar aqui estacionado. É, galera, pra isso que é fácil, né? Agora deixa eu ligar pro meu colega pra ver se ele vai vir, porque se ele vier, vai ser mais tranquilo pra tudo andar. Só vem de perto, né? Deixa eu colocar o negócio desse prato aqui, né? Então, pessoal, estamos aqui na Hunter, é uma praia que tem, tá? Bem legal. Tipo, eu queria mostrar pra vocês o pôr do sol daqui, que é muito bacana. É muito bonito, assim, a vista e tal, fica massa. Mas, infelizmente, o dia hoje tá nublado e não vai dar pra mostrar pra vocês, tá? Eu tô com um amigo aqui, meu, mas ele é muito timbre, não tem vergonha de aparecer na câmera. E outra coisa, eu espero que essa edição fique massa, igual a outra, e eu consiga mostrar pra vocês direito e não consiga deletar como eu deletei. Caramba, eu fiquei puto! Porque ficou tão boa a outra filmagem e, infelizmente, eu tive que deletar. Então tá, pessoal, vamos andar aqui mais pra vocês verem. E deixando aquele like, tá? E comentário e se inscreve, tá bom? Falou, pessoal, beijão! Então, galera, eu acho que o sol tá saindo agora, né? Então, com o sol saindo, vai dar pra fazer o pôr do sol. Mas, infelizmente, eu tô com muito azar que... Toda vez acontece uma coisa. Hoje o dia tava tão bonito, eu trabalhando. Aí eu saio do trabalho pra fazer esse vídeo pra vocês. Aí chega aqui, o que acontece? O céu fica todo nublado. Olha só como tá nublado. Não acredito, não. Que simplesmente acabou o tal do verão. Cadê o verão? Estamos... Eu tô querendo mostrar o verão de bosta pra vocês nessa aventura. E não tô conseguindo ainda. Ainda bem que tá só no começo, pessoal. Que ainda tem mais, muito mais pra vir aí, tá bom, galera? Beijão! Sim, agora você deve ver se tem um banquinho assim. A gente acha onde é que tá o banquinho. Agora, onde é que tá o Roberto? A gente nunca acha, que eu nunca sei onde ele tá. Pessoal, estamos aqui direto de Na Hunter, tá? Pra mostrar essa caminhada de bike pra vocês, tá? Lá do fundo, tá vendo aquela partinha lá de baixo? Lá é o centro de Boston. Tá vendo? Pra vocês verem aqui. Aqui é Boston. Então, a gente vai ficar uns 15 minutos aqui de carro. Tá bom? Então, tô eu e o Roberto aqui. Só que... Vou voltar a mergulhar, gente. Só que tá nublado. E, infelizmente, vai estragar a filmagem, né? Não vai ficar tão boa como eu tava imaginando. Mas espero que vocês gostem aí, que só tá começando agora as aventuras de verão. Porque tá no primeiro mês ainda. Dá falta julho, agosto e setembro. Porque esse setembro acaba, né? Começa o outono. Mas ainda dá pra aproveitar um pouco e vocês, com certeza, vão curtir aí pra caramba. Tá bom, pessoal? Então, fala, beijão. Eu não tenho coragem. Tem medo de cair. Aê, Robertinho! Dá um oi pro Brasil aqui, ó. Direto de Manhattan para o canal do Dan Lynch. Roberto Miranda! Aê, Robertinho! Conseguiu passar pro outro lado, gente? Eu não tenho coragem, não. Eu sou muito medroso. Muito medroso. Tipo assim, as pedras tão escorregadias. E eu não vi com o tênis apropriado. Eu não vou arriscar passar por essas pedras pro outro lado, não. E me arrombar todinho. É muita coragem, gente. Eu tô aqui me segurando. E me equilibrando na pedra. Mas é bem bacana, viu? Eu queria ter coragem pra passar pro outro lado. Porque é bem legal você ver do outro lado o mar. Eu devia ter dado a câmera pra ele. Pra ele poder filmar pra vocês dar uma olhada, né, gente? Ai, besteira minha. Olha só. Eu vou mostrar pra vocês por onde ele passou e por onde tem que andar pra poder chegar do outro lado. Que eu não tive coragem. Não vou ter coragem de passar. Vocês vão ficar vendo daqui, tá? Tá bom? É o máximo que eu consigo chegar nesse lado de cá. Tá bom? Porque tá puxado, viu, gente? Falou, pessoal. Eu vi com o tênis apropriado. Aê, aê, aê. Corre, corre, Robertinho, corre. Galera, o problema é que pra chegar nesses lugares é um matagal do caramba. Aqui. Não, agora eu sei onde é que a gente tá, como é que a gente chega aqui, né, tá? Quero saber daí de cima. Olha ali o centro de Boston, pessoal. Cara, que lugar, viu? Oi. 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 Como é seu nome, Roberto? A novidade especial de hoje é Roberto. Meu canal. Oi. Você vê no parque de qualquer hora. Ah, quer arrolar? Aham. Quer arrolar? Aham. Ah, tá ok. Tá ok? Tá. Tem problema não? Não. Também acho que não. Por isso eu coloquei lá. Dá um oi aí, Roberto. Um oi aí pra... Pra... Eu acho que eu vou conseguir mostrar a vocês o pôr do sol. Viemos pintar um farol aqui em Mambo Red, que é uma cidade do outro lado. É, eu só apareceu o pessoal por hoje. Porque eu tô aqui filmando e dentro do carro, porque a bateria é só de carregada. Então eu tenho que... Eu tenho que deixar um pouquinho carregando, senão não vai dar pra eu filmar o pôr do sol pra vocês. Espero que o sol saia. Pessoal, tô aqui em Mambo Red now, que é outra cidade. A gente tá vindo a hunt, tá? É tipo cinco minutos. E a galera vem pra cá, vê o pôr do sol, fica sentado. Igual aquele lado também, só que aqui é quente no nível de bike, né? Aí o carro, a bicicleta ficou no carro. E aí a gente veio andar e vê se consegue mostrar o pôr do sol pra vocês. Bem bacana aqui, bem tranquilo. Hoje tá bem bacana aqui, gente, pra fazer esse pôr do sol. A galera vem, fica sentado, tirando foto. É bem legal aqui, gente. Bem tranquilo. Então, galera, direto do... De Mambo Red. Pra vocês aí do meu canal. Quem gostou, dá aquele like. E se inscreve, tá bom? Falou, galera. Beijão. E até a próxima.